Boa noite. Boa noite. Ex-ministro Antônio Palocci é indiciado na Lava Jato em esquema de corrupção com a Odebrecht de 128 milhões de reais. Delegado da Polícia Federal afirma que planilha de propinas da empreiteira se refere a Lula quando usa o codinome Amigo. Juiz Sérgio Moro cobra do Congresso Nacional a aprovação do pacote de medidas para reforçar o combate à corrupção. Temer comemora a recuperação das ações da Petrobras e defende o projeto que relaxa as regras do pré-salto. Embraer vai pagar 200 milhões de dólares de multas nos Estados Unidos e no Brasil por causa de suborno na venda de aviões a quatro países. E os paulistanos reclamam. Quatro dias depois do temporal ainda existem muitas árvores caídas pela cidade. Num território praticamente livre para o uso de drogas, nossa equipe viu grávidas fumando crack, sem se importar com os problemas de saúde que elas podem no futuro e também os bebês vir a enfrentar. As usuárias de drogas correm mais risco de aborto, hemorragias e deslocamento de placenta e a maioria sequer faz o pré-natal. No meio de tanta gente viciada no crack, um grupo ainda mais vulnerável chama a atenção. Mulheres que estão grávidas. Letícia é uma delas. Tem 21 anos e está no oitavo mês de gestação. Ela passa o dia assim, de um lado para o outro na Cracolândia, junto com o companheiro. Encontramos Letícia em uma ONG, onde ela recebeu o primeiro enxoval do bebê. Ela nos disse que está há três meses na rua. Veio de Minas Gerais, brigada com a família. Para mim, me alimentar, eu peço comida no bar, peço um dinheirinho para o pessoal da rua, para me comprar uma comida. É muito difícil morar na rua. Mas o filho pode ser a saída para uma nova vida. Sair da rua, recomeçar, apresentar ele para a vovó e para o vovô, que é o que minha mãe e meu pai mais querem. São mulheres que acabam tendo um filho a cada 10, 11 meses. Assim que elas entram em condições de gerar uma outra criança, elas acabam gerando. Então é um círculo vicioso, né? Elas têm os filhos, perdem os filhos, geram outros filhos e com isso a quantidade, infelizmente, tem aumentado. Pastora Nildes é presidente de uma ONG que realiza desde 2006 um trabalho de apoio às gestantes da Cracolândia. A gente dá todo um acolhimento, um encaminhamento e orientações de como que elas podem permanecer com seus filhos, acompanhando muitas vezes até a maternidade, a orientação com o Plenatal. Uma pesquisa divulgada recentemente sobre o programa de braços abertos desenvolvido pela Prefeitura mostra que 73% dos dependentes químicos da Cracolândia tem pelo menos um filho. A pesquisa ouviu 370 pessoas. O estudo mostra ainda que 5% das mulheres, ou seja, 20 delas, estavam grávidas e que outras 14% não sabiam que estavam esperando um bebê. Eu estava dentro do hotel, aí do nada, eu assim com uma droga na mente, comecei a sentir dor e eu percebi que a bolsa tinha estourado. Aí fizeram exame de sangue por mim, que eu não tinha carteirinha de Plenatal, e falaram assim, ah, eu fiz o exame de você, você está com soro positivo, né? Você está com AIDS. Então a criança nasceu com soro positivo. Érica trava uma luta difícil contra as drogas. Aos 8 anos de idade, abandonou a família e foi viver na região do Crac. Naquela época, quando eu era criança, era cola. Aí depois eu venho para a farinha, aí farinha comecei a usar tudo, lança. Ela passou a adolescência entre os usuários de drogas. Teve cinco filhos, mas convive com apenas dois. Meu sonho agora também é ser liberta e arrumar um serviço, né? Temos que fazer e prestar solidariedade. Nós precisamos estar abertos para dizer assim, eu quero ajudar. Amanhã, na segunda reportagem da série, você vai ver para onde vão as crianças abandonadas por pais dependentes de drogas. E as chances que esses bebês têm de ganhar uma nova família. A Polícia Federal indiciou o ex-ministro Antônio Palocci pelo crime de corrupção passiva. Segundo as investigações, Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda do governo Lula e da Casa Civil de Dilma, teria sido beneficiado com propinas pagas pela empreiteira Odebrecht. A Polícia Federal afirma que Palocci usava o cargo de ministro para coordenar um esquema de corrupção e beneficiar a empreiteira. Ainda de acordo com as investigações, a Odebrecht teria pago 128 milhões de reais em troca de vantagens junto ao governo federal, que iriam, desde a interferência em licitações da Petrobras, até medidas que trariam benefícios fiscais à construtora. Parte do dinheiro, segundo a polícia, teria sido repassada ao PT. Palocci está detido no Paraná desde o fim do mês passado e deve ficar preso por tempo indeterminado. Também foram indiciados o empreiteiro Marcelo Odebrecht e o casal de publicitários João Santana e Mônica Moura. Os dois foram responsáveis pelas campanhas presidenciais do PT. Mônica e João Santana fizeram um acordo de delação premiada e estão presos em casa. A defesa de Palocci nega que ele tenha recebido qualquer dinheiro de propina da empreiteira Odebrecht. E no mesmo relatório que pediu o indiciamento de Palocci, a Polícia Federal afirma que o apelido Amigo, que aparece na planilha de propinas da Odebrecht, seria uma referência ao ex-presidente Lula. Os documentos do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, departamento responsável por distribuir propina a políticos, agentes públicos e diretores da Petrobras, o apelido Amigo aparece como destinatário de 23 milhões de reais. E a abreviação E.O. que aparece no relatório seria uma referência a Emílio Odebrecht, pai de Marcelo Odebrecht. O delegado Felipe Patti, que subscreve o relatório, afirma que a suspeita sobre Lula tem respaldo probatório e coerência investigativa. Mas ressalta que as investigações de crimes supostamente praticados por Lula são conduzidas por outro delegado, Márcio Adriano Anselmo. Foi esse delegado que indiciou Lula no caso do apartamento no Guarujá. É a primeira vez que o nome do ex-presidente é vinculado diretamente a documentos que remetem a pagamentos de propina da Odebrecht. Outra investigação sobre Lula, com a empreiteira como alvo, é a que trata do sítio de Atibaia, propriedade atribuída ao petista. A empresa teria financiado parte da reforma do imóvel. Para os investigadores da Lava Jato, a reforma do sítio teve como objetivo favorecer Lula. Neste fim de semana, reportagem do jornal Folha de São Paulo afirma que, na delação que negocia com a justiça, Emílio Odebrecht citou que o estádio do Corinthians, o Itaquerão, teria sido um presente para Lula. O agrado seria uma retribuição à suposta ajuda do petista ao grupo enquanto presidiu o país. De acordo com o jornal, sob governos do PT, o faturamento da Odebrecht chegou a 132 bilhões de reais. A Arena do Corinthians foi sede da abertura da Copa de 2014 e custou 1 bilhão e 200 milhões de reais. A obra foi financiada com dinheiro do BNDES, títulos autorizados pela Prefeitura de São Paulo e empréstimos feitos junto a bancos privados. Lula é réu na Justiça Federal do Distrito Federal, acusado de ter ajudado Odebrecht a conseguir contratos. O ex-presidente ainda responde ações penais no Paraná, no caso do Triplex e do acervo presidencial. E em Brasília, sob a acusação de tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato. Sobre o codinome Amigo, o advogado Cristiano Zanin Martins, que faz a defesa de Lula, afirma que a Lava Jato não apresentou qualquer prova que sustente as acusações contra o ex-presidente. Segundo ele, na falta de provas, usa-se da convicção e de achismos. Sobre o Itaquerão, a defesa chama o caso de especulação. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre essa nova suspeita que envolve o nome do ex-presidente Lula. Lula é a pessoa mais honesta que Lula conhece. Ele já disse que não há procurador, juiz, não há uma alma mais honesta do que ele. Segundo o dogma número um dos devotos do PT, se algum crime houve nos governos do partido, Lula não sabia de nada. Alheios ao catecismo petista, os investigadores da Lava Jato marcham em direção a Lula. As acusações contra o ex-presidente mudaram de patamar. A Polícia Federal agora diz que o codinome Amigo, que aparece nas planilhas da Odebrecht, associado ao pagamento de propinas, se refere a Lula. Até aqui, a Lava Jato acusava Lula de ter os seus confortos bancados por empreiteiras nas reformas de um sítio em Atibaia e de um triplex no Guarujá. No outro processo, a renda de palestras de Lula foi associada à remuneração pelo tráfico de influência que assegurou a liberação de verbas do BNDES para obras no exterior. Agora, a acusação é direta. Segundo a PF, Lula recebeu propina em estado bruto. Um delegado da Polícia Federal, Felipe Passi, anotou A defesa de Lula repete o mantra. É perseguição política. Mesmo as pessoas que querem conceder a Lula o benefício da dúvida se perguntam. No meio de tanta devassidão, existe algo mais suspeito do que uma conduta absolutamente irrepreensível? Não há mais meio termo, considerando-se tudo o que já foi descoberto ou Lula emerge da Lava Jato como um santo ou sairá dessa operação como a maior fraude que a política brasileira já conheceu. Boa noite. Um adolescente foi encontrado morto dentro de uma escola estadual invadida em Curitiba, no Paraná. A causa da morte ainda não foi divulgada. Segundo informações da polícia, o corpo foi encontrado com facadas no pescoço e no peito. O assunto repercutiu rapidamente. Essas fotos estão circulando nas redes sociais. A Secretaria de Segurança informou que o rapaz tinha 16 anos e era aluno da escola estadual Santa Felicidade, onde o corpo foi encontrado por volta das 4 da tarde de hoje. Disse ainda que a polícia civil e a polícia científica estiveram no local. Segundo testemunhas, uma ambulância teria ido até o colégio, mas o adolescente já estava morto. O movimento Ocupa Paraná, que mantém cerca de 800 instituições de ensino invadidas. Desde o início do mês, em protesto contra a reforma do ensino médio proposta pelo governo federal, divulgou um texto em sua página no Facebook, reclamando que os 10 advogados do movimento estariam sendo impedidos de entrar na escola para acompanhar os depoimentos dos adolescentes. Mas, no final da tarde, eles conseguiram entrar. Em nota de pesar, o governador do estado, Beto Richa, do PSTB, informou que o nome do jovem seria Lucas Eduardo Araújo Lopes. O governador aproveitou o texto para pedir o fim das invasões em escolas e faculdades do estado. Muitos paulistanos ainda sofrem com a destruição provocada pelo temporal da semana passada. Muitas árvores e galhos continuam espalhados pelas vias e calçadas e atrapalham a vida dos moradores da Zona Oeste. Foi por pouco que a árvore não caiu em cima do estacionamento. É que o tronco ficou escurado no muro. Mas, mesmo assim, a árvore virou um transtorno para o dono do estabelecimento, que não consegue nem abrir o portão direito. Sem data para remoção, ele amarga prejuízo. A prefeitura veio e falou que não tem previsão para vir podar a árvore. Estou esperando. O bombeiro também está com muita ocorrência, só que eles não deram previsão para mim nenhuma. E qual é o prejuízo que você está tendo aqui com essa árvore? Ah, acho que uns 5 mil. Porque o portão eu vou ter que chamar um serralheiro para fazer de novo. Do portão do material. Agora, o meu movimento caiu 50%, 60%. Na rua Coronel Melo de Oliveira, na Vila Pompeia, duas árvores caíram. Elas até foram retiradas do meio da rua, mas os restos de tronco e galhos foram despejados na calçada e ainda ocupam uma das faixas. Os pedestres não conseguem passar e têm que ir para o meio da rua. Ficou ruim aqui sem calçada? Ficou horrível. Perigoso? Muito perigoso. Temendo os possíveis atropelamentos, a Júlia, que mora ao lado, improvisou até um cartaz. Há quatro dias ela tenta um contato na prefeitura, mas o ramal está sempre ocupado. Eu não consigo falar com a prefeitura. Eu disco os ramais certos, 3 e 1, e quando me atendem, eles dizem que eu disquei o ramal errado. Isso não foi uma, duas. Eu contabilizei. Foram 20 vezes. Aqui na rua Duartino, no bairro do Sumaré, a árvore ainda está do jeito que ela caiu na tarde de quinta-feira. Atravessada aqui, cobrindo toda a via. Os bombeiros até passaram e colocaram essa faixa para orientar motoristas e pedestres. Mas até agora ninguém apareceu para tirar a árvore daqui. A rua é bem tranquila. Mesmo assim, muitos motoristas precisam retornar. Pior ficou a situação desta casa, completamente ilhada no meio de tanto galho. Como é que fica no meio da rua aí? Está atrapalhada. E muito. O carro não entra? O carro vai entrar aqui. Como é que ele vai entrar aqui? Seis vezes fechou? Hoje, a nossa equipe circulou pela zona oeste da cidade. Foi possível ver os restos de árvores por todos os lados, nas calçadas e invadindo o asfalto. Mas não encontramos nenhuma equipe da prefeitura fazendo a remoção. O temporal, com ventos fortes e muitos raios, derrubou mais de 100 árvores em São Paulo e danificou a rede elétrica. Na rua Albion, na Lapa, Lailson Silva de Almeida, de 23 anos, morreu depois de ter sido atingido por uma descarga elétrica por causa de um fio partido. Vários bairros passaram o final de semana sem luz. O PROCON de São Paulo fez um alerta. Quem teve prejuízo por causa da falta de energia ou teve aparelhos danificados tem direito ao ressarcimento. É preciso entrar em contato com a Eletropaulo. E de acordo com a prefeitura, os locais mostrados na reportagem serão vistoriados amanhã. E depois de um fim de semana nublado, meio sem graça, a segunda-feira amanheceu com muito sol, com temperaturas de novo subindo e batendo nos 30 graus. E a tendência para os próximos dias é de tempo abafado. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. O calor predomina na maior parte do país nesta terça-feira, mas tem chuva para refrescar. Várias áreas de instabilidade se organizam entre o Paraguai, a Argentina e o sul do país, podendo causar temporais amanhã no oeste gaúcho, em Santa Catarina, no Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul. Nas outras áreas em verde no mapa, as chuvas acontecem entre muitas aberturas de sol. Já nessa área clara, pegando quase todo o nordeste do país, a temperatura fica muito alta e o ar extremamente seco. Vamos ver aqui como será o dia amanhã em algumas cidades? Em Teresina, no Piauí, calorão de 38 graus. Em Salvador, dia bem quente também, com mínima de 23 e máxima de 30 graus. No Rio, chove a qualquer hora e fica abafado, com temperaturas em torno dos 29 graus à tarde. E em Uruguaiana, lá na fronteira oeste gaúcha, o tempo amanhã vai ficar bem fechado, com chuvas fortes e temperaturas entre 21 e 24 graus. Para São Paulo, a previsão é de mais um dia de sol e chuvas pontuais a partir da tarde em boa parte do estado. Só no norte é que o sol predomina na maior parte do dia. No Vale do Paraíbe, na Serra da Mantiqueira, chove já pela manhã e há riscos de chuvas volumosas. A máxima vai aos 32 graus em Presidente Bernardes, em Aracatuba, 31 na cidade de São José do Rio Preto e de 29 graus em Campinas e também em Sorocaba. Para a capital, o dia já começa com bastante nebulosidade, a temperatura não sobe tanto, mas fica aquela sensação de tempo abafado. Nesta madrugada, mínima de 19 e máxima manhã-tarde de 26 graus. Na quarta, o sol aparece um pouco mais e chega a fazer até 30 graus, mas aí o tempo muda, há riscos de temporais a partir da tarde. E a quinta já começa com muita nebulosidade, chuvas a qualquer hora, podendo até ventar forte. E a máxima prevista é de 28 graus. Em evento com empresários aqui em São Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, se mostrou confiante com a aprovação da PEC do Teto dos Gastos. Ele também afirmou que a Operação Lava Jato não deve pautar a agenda da Câmara. Rodrigo Maia participou de um almoço-debate promovido pelo LIDE, grupo de líderes empresariais criado pelo prefeito eleito João Dória, do PSDB, que participou do evento. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, também foi um dos convidados. O principal assunto foi a PEC 241, que limita os gastos do governo e deve ser votada em segundo turno na Câmara dos Deputados amanhã. Maia chegou a chamar de irresponsáveis e hipócritas aqueles que se opõem à proposta e disse que o ambiente está favorável à votação. Eu fico muito feliz quando eu defendo a PEC do Teto, porque desde que eu virei deputado federal, Furlan, é a primeira vez que um governo encaminha uma reforma que não vem em cima do bolso do trabalhador, no bolso da sociedade, criando mais impostos. Hoje o presidente Michel Temer oferece um jantar à base aliada tentando garantir que os deputados estejam em Brasília amanhã. Uma estratégia que vem sendo usada pelo Palácio do Planalto. Rodrigo Maia defendeu outras duas reformas que considera essenciais, a da Previdência e a Trabalhista. A reforma da Previdência, ela precisa ser muito bem debatida, a participação de cada um de vocês é decisiva, porque a sociedade precisa participar, a Câmara dos Deputados é a representação da sociedade, então não adianta a gente achar que o governo, dialogando com o Congresso, vai superar polêmicas e esse debate tão difícil. O presidente da Câmara fez críticas ao governo do PT e afirmou que não há nada mais importante agora do que o reequilíbrio fiscal. Eu até estava num almoço outro dia e uma pessoa falou, é, mas o governo do PT governou para os mais pobres. Eu falei, mas governou aonde para os mais pobres? Enganou os mais pobres durante alguns anos. Porque o que deixou de herança não foi bom. Rodrigo Maia falou também sobre a Operação Lava Jato e a prisão do ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele disse que as instituições no Brasil, como o Ministério Público e a Justiça, estão funcionando bem, mas que esses fatos não podem pautar a agenda da Câmara. Eduardo Cunha foi preso na quarta-feira da semana passada e levado para Curitiba. Maia disse que não dá para prever se uma possível delação premiada do ex-deputado vai mudar a rotina na Câmara dos Deputados. Se em algum momento for dar algum problema, eu não posso avaliar o futuro, não posso fazer futurologia sobre esse tema. Mas eu acho que a pauta do Brasil não pode ser essa. Isso é uma pauta hoje da Justiça, do MP, e vão tratar isso da forma mais correta, como tem tratado em todos os casos, do meu ponto de vista. A Petrobras pode estar dando os primeiros sinais de recuperação. Mesmo mergulhada numa dívida de R$ 125 bilhões, as ações da estatal não param de subir. Nos últimos nove meses, os papéis foram de R$ 4,20 para R$ 18,00 nesta segunda-feira. A alta das ações da Petrobras foi exaltada pelo presidente Michel Temer na abertura de um evento do setor de petróleo e gás no Rio de Janeiro. Temer disse que a Petrobras era símbolo de algo que estava inteiramente desajustado no país, mas que agora tomou o rumo certo. A Petrobras, segundo alguns analistas, passa por uma crise desde que a Lava Jato identificou uma rede de corrupção e desvios de dinheiro da estatal. Para Temer, a Petrobras está se recuperando. A Petrobras, que era o símbolo, digamos assim, de algo que estava inteiramente desajustado. E hoje passa a ser uma das empresas mais ajustadas do país. O presidente ainda comemorou o atual valor de mercado da estatal, que subiu nos últimos meses. A Petrobras, que tinha um valor de mercado de R$ 101 bilhões, passou a ter R$ 240 bilhões, ou seja, aumentou 137% na sua cotação no mercado. Temer explicou que a recuperação da Petrobras depende da aprovação do projeto que desobriga a estatal de fazer novos investimentos na exploração do pré-sal, abrindo para a iniciativa privada a atuação nesse setor. Ele enfatizou que a instabilidade econômica tem como base, principalmente, a queda do número de empregos no país. E destacou a importância do setor petrolífero para a retomada da economia. Após a primeira queda da taxa básica de juros desde 2012, economistas reduzem a projeção para a inflação deste e do próximo ano. O boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, mostra que os analistas do mercado financeiro esperam uma inflação de 6,89% para o fim do ano. Para 2017, a projeção do IPCA caiu para 5%. Em relação ao produto interno bruto, os economistas entrevistados pioraram a projeção para 2016. Eles acreditam que o PIB vai recuar 3,22%. O dólar fechou o dia cotando a R$ 3,12, queda de 1,26% em relação ao pregão de sexta-feira. É a menor cotação em mais de um ano. Neste ano, o dólar já caiu 20,9% frente ao real. E agora vamos ao comentário de economia com o Denise Campos de Toledo. Essa queda do dólar reflete muito as expectativas do mercado quanto à aprovação da PEC que vai limitar o aumento de gastos e a repatriação de recursos. Em relação à PEC, parece garantida a aprovação na Câmara e há confiança de que passe também pelo Senado. Cresceu o consenso de que há necessidade mesmo de se colocar um freio nos gastos do governo para viabilizar a reestruturação da economia. Já em relação à repatriação, apesar do ingresso de recursos até agora ter ficado bem abaixo do previsto, o mercado acredita numa reação mais firme nesta semana, já que o prazo vai até o dia 31. Isso para o pedido, mas o governo estendeu até o final do ano a conclusão do processo pelos bancos estrangeiros. Se entram mais dólares, a tendência de a cotação ceder mais e o mercado já antecipou esse movimento. Agora, a recuperação que tem sido registrada pela Bolsa e mesmo essa queda forte do dólar, se referem muito mais a uma confiança na nova gestão da economia do que ao quadro efetivo que temos hoje no país. O próprio mercado, como vimos no relatório Focus, ampliou a previsão quanto ao tombo da economia neste ano e ainda reduziu a projeção de crescimento no ano que vem. Isso reflete a realidade. Os vários ramos de atividade continuam com desempenho fraco, o desemprego segue em alta, o que gera uma enorme desconfiança, as exportações, que podem ser um reforço na reação da economia, acabam até sendo prejudicadas por toda essa instabilidade do dólar, fora outras questões relacionadas à competitividade e a aceleração das concessões e privatizações, outra alavanca que pode ser importante, vai depender muito de um governo convencer potenciais investidores que a situação mudou de fato e não terão de encarar intervenções nocivas como do governo anterior. O Brasil ainda é visto com uma certa cautela, sendo que o governo não pode fazer muito mais para estimular o crescimento, já que pela necessidade de ajustar as finanças fica de mãos atadas. As chamadas medidas anticíclicas, como estímulos tributários, estão totalmente fora do radar. Aliás, para cumprir as metas, o governo pode ter é de rever desonerações que ainda estão valendo. Portanto, a tendência é de crescimento em 2017, mas não dá para esperar nada mais empolgante. O ânimo do mercado vem mesmo é da reorientação da política econômica que pelo menos estabelece um horizonte de recuperação. Eu volto na quinta. Até lá. A Embraer, que foi privatizada em 1994, anunciou que vai pagar uma multa de 206 milhões de dólares para encerrar um caso de corrupção que vinha sendo investigado pelas justiças dos Estados Unidos e do Brasil. As autoridades concluíram que a empresa pagou propinas em negociações feitas na Índia, Arábia Saudita, República Dominicana e Moçambique em 2007, 2008 e 2010. A Embraer admitiu a propina. Além da punição financeira, a empresa terá que adotar medidas anticorrupção e será fiscalizada por dois monitores externos, um brasileiro e outro norte-americano. O valor é superior ao previsto inicialmente. Em junho, a Embraer divulgou que havia separado 200 milhões de dólares para pagar multas decorrentes do processo. A Comissão de Valores Mobiliários informou que só no Brasil será paga uma multa de 64 milhões de reais para encerrar a investigação no órgão e no Ministério Público Federal. A investigação na CVM começou quando recebeu uma denúncia apresentada contra funcionários da Embraer sobre o pagamento de propina no contrato de venda de oito aeronaves Super Tucano para a República Dominicana em 2008. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato em Curitiba, defendeu o pacote de dez medidas contra a corrupção. Ele participou hoje de um encontro na Assembleia Legislativa do Paraná. Além do juiz Sérgio Moro, estavam presentes os procuradores Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato, e Roberson Pozzobon, da Força-Tarefa de Curitiba. O tema do debate foi o projeto de iniciativa popular das dez medidas contra a corrupção. Lançado pelo Ministério Público Federal no ano passado, conta com mais de dois milhões de assinaturas de apoio. Sérgio Moro, que defende o fim do foro privilegiado, afirmou que o governo e o Legislativo são tímidos no combate à corrupção. Ele disse também que o Congresso precisa escolher entre combater a corrupção ou deixar o sistema do jeito que está. As pessoas precisam ter fé nas suas instituições democráticas. E diante de um contexto dessa espécie, o que é natural esperar é uma ação legislativa no sentido de aprovar medidas que nos auxiliem a superar esse quadro de corrupção sistêmica. Em outras palavras, é o Congresso demonstrar de que lado que ele se encontra nessa equação. O projeto original pretende criminalizar o Caixa 2 de campanhas políticas, reduzir o número de recursos nos processos, transformar a corrupção em crime hediondo e facilitar a recuperação de dinheiro obtido com corrupção. Ou seja, apenas três e cada cem casos de corrupção geram alguma punição e o montante da punição é uma piada e é uma piada de mau gosto. Porque a pena mínima da corrupção é de dois anos, dificilmente passa de quatro, essa pena vai ser executada em regime aberto, que é o nada, ou vai ser substituída por doação de licenças básicas e prestação de serviços à comunidade. Nós precisamos mudar essa realidade para que as pessoas sejam desincentivadas a praticar a corrupção. Em junho, a Câmara formou uma comissão especial encarregada de receber sugestões e emendas. A previsão é a de que o relator, o deputado federal Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, apresente uma nova proposta para o projeto de lei nos próximos dias. O ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal e outros ministros do STF, participaram da segunda rodada de conversas sobre o Supremo, organizada pela Associação dos Advogados de São Paulo. O encontro com advogados em São Paulo teve a presença de três ministros do Supremo Tribunal Federal, além de outros três que já passaram pela corte. A presidente da casa, a ministra Carmen Lúcia, que tinha confirmado, desmarcou na última hora. Foi substituída no primeiro debate pelo ministro Teori Zavascki, que, ao abrir o discurso, disse que só falaria sobre decisões do Supremo que não geram notícia. Não sei se vou causar uma decepção enorme se eu não venho aqui falar de Lava Jato. E na parte que me toca no Supremo, a gente faz outras coisas que não incomodar na área criminal. Na semana passada, Teori e o STF foram alvo de críticas pela aparente demora nas decisões de processos de acusados com o foro privilegiado que tramitam na mais alta corte. Eduardo Cunha foi preso por ordem do juiz Sérgio Moro apenas uma semana depois de ter recebido o processo que estava nas mãos de Teori havia mais de um ano. No Supremo, o pedido de prisão contra Cunha, formulado em junho pelo Procurador-Geral da República, ficou quatro meses sem resposta. Quando Cunha foi cassado pela Câmara, Teori Zavascki entendeu que o pedido não fazia mais sentido e mandou arquivá-lo. Hoje, durante o debate, citou o argumento de que o direito penal não é missão principal do Supremo, que deve-se ater às questões constitucionais. Voltou a defender que menos autoridades tenham direito ao foro privilegiado, mas ressaltou que ele não é sinônimo de impunidade. A vantagem ou desvantagem de ser julgado direto pelo Supremo, isso é muito relativo também. Nós temos aqui um exemplo importante da própria ação penal 470. E na hora do julgamento, ninguém mais queria ser julgado pelo Supremo. Todo mundo queria ir para a primeira instância. A defesa entrou com o pedido de liberdade do ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB. Os advogados de Cunha entraram com recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. O caso deve ser analisado pelo desembargador João Pedro Gebran Neto. Na semana passada, o mesmo pedido foi feito ao Supremo Tribunal Federal, que ainda não tomou nenhuma decisão. De acordo com a defesa de Cunha, a prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro afronta o STF. Os advogados apontam que o Supremo arquivou um pedido de prisão de Cunha logo após ele ser caçado, em setembro. No recurso, os advogados dizem ainda que a liberdade de Cunha não representa risco à investigação. Cunha está preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba por tempo indeterminado. Ele está sozinho numa cela e faz horário de banho de sol, diferenciado de outros presos da Lava Jato. No local, há 19 presos. Três envolvidos no escândalo de corrupção da Petrobras. Entre eles, os empreiteiros Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro, da OAS, além do ex-ministro Antônio Palocci. Eduardo Cunha é acusado de receber propina de contrato de exploração de petróleo no Benin, na África, e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. O advogado Marluz Arns, responsável pela defesa do ex-deputado, não descartou a hipótese de uma delação premiada. No entanto, diz que ainda não discutiu o assunto com Cunha. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Negociações para delações. Emílio, pai de Marcelo, diz que Itaquerão foi presente no Odebrecht para Lula. Cavalo de Troia, ou como se diz, presente de grego. O Corinthians deve mais de um bilhão e tem que pagar pelo Itaquerão. Nas prévias para a delação, a Odebrecht já citou também Temer, Serra, Mântega e Palocci, Romero Jucá, Morira Franco e Gedel, entre outros. Se quiserem outra delação, parece inevitável. A de Eduardo Cunha. Embora muitos sejam contrários e alguns, de maneira reveladora, esperneiem. Cunha é inteligente, embora temerário. Homem que calcula, desde o surgimento das suas contas suíças, sabia que seria preso se perdesse o mandato. Calculista, planejador, sempre pensando no futuro, Cunha tinha múltiplas armas, inclusive tecnológicas. E também, por isso, o pânico desatado por sua prisão. Se chegar a delação, Cunha entregará calculando. Poupará não apenas os fiéis, também quem possa ajudá-lo no momento ou no poder futuro. Se alguém o procurou prometendo, por exemplo, votos no Supremo Tribunal, Cunha terá como revelar tal história. Pouco importará se o vendedor de supostos votos supremos falava por si mesmo ou por quem anunciava falar. Bastará o estrago habitual condenação prévia nas manchetes. Há um ano e meio, Cunha pilotou na Câmara uma contrarreforma política. Piorou o que já era péssimo. O fez porque contou com apoio ou silêncio cúmplice. E não apenas das ruas. Apoio mesmo daqueles que sabiam quem e o que Cunha era e representa. Silêncio por falta de informação, ingenuidade e pelo desejo dos que queriam enterrar governo e PT a qualquer custo. Pouco importou que fatos e delações já implicassem corrupção também da oposição e aliados. E se o futuro seria construído com também atolados e impropinodutos. Por isso, Cunha mandou e desmandou com escassas oposição e fiscalização. Mandou com os movimentos e sem panelas contra si. Eleito presidente da Câmara, homem que calcula e planeja, Eduardo Cunha cunhou uma senha. Logo no primeiro dia, prometeu aborto e regulação econômica da mídia só por cima do meu cadáver. Boa noite. Cresce a tensão política na Venezuela. A oposição pressiona para que o presidente Nicolás Maduro seja julgado por violar a democracia. A Assembleia Nacional, liderada pela oposição, aumentou a pressão por um julgamento de Maduro depois que o Conselho Eleitoral interrompeu o processo de referendo revogatório do mandato do presidente. Mas o Supremo Tribunal também é controlado por Nicolás Maduro. Em sessão extraordinária, a oposição denunciou o golpe de Estado, pediu rebelião popular e intervenção das Forças Armadas. Os parlamentares opositores também vão pedir à comunidade internacional garantia de direitos do povo venezuelano. Um grupo de chavistas invadiu o prédio do Congresso e a sessão foi suspensa. Em vários estados, estudantes universitários saíram às ruas exigindo a realização do referendo revogatório. Nicolás Maduro está no Oriente Médio. Pela internet, ele disse que está no comando e falou em desespero da direita e do imperialismo. O presidente Nicolás Maduro já deixou o Oriente Médio e viajou para a Itália. Ele foi recebido pelo Papa Francisco no Vaticano. Ao mesmo tempo, o enviado do Vaticano à Venezuela anunciou que o governo de Caracas e a oposição devem se encontrar no final do mês para começar a dialogar. A reunião está marcada para o dia 30 na Isla Margarita. O governo do Chile sofreu uma derrota pesada nas eleições municipais. A aliança de direita foi a vencedora nas principais cidades. O índice de abstenção de 60% foi o mais alto desde a volta da democracia ao Chile em 1990. A ausência dos eleitores prejudicou a coalizão de centro-esquerda da presidente Michelle Bachelet. Pelo menos oito dos dez maiores municípios ficaram nas mãos da direita, incluindo prefeituras importantes como a capital Santiago e Providência. Michelle Bachelet reconheceu a derrota e disse que o governo precisa ouvir o recado dado pelas urnas. A presidente destacou que o resultado é um alerta para toda a classe política. As eleições gerais do Chile acontecem no ano que vem. Milhares de civis conseguem escapar da cidade de Mossul, reduto do Estado Islâmico no Iraque. Centenas de pessoas que tentam fugir para a Síria estão retidas na fronteira sob fogo cruzado. A fronteira com a Síria está a mais de 200 quilômetros de Mossul, onde os terroristas do Estado Islâmico resistem à ofensiva lançada semana passada pelo Exército, com o apoio da Coalizão Internacional. Centenas de pessoas conseguiram fugir antes dos bombardeios. Eles viajam a pé tentando evitar as minas enterradas pelo Estado Islâmico e querem chegar ao campo de refugiados da ONU na Síria. Os combatentes curdos protegem a fronteira, mas os terroristas atiram para impedir que os civis saiam do Iraque. Agências de ajuda da ONU informaram que até agora o confronto forçou a fuga de 6 mil pessoas. Um milhão e meio de moradores ainda estão na cidade. A França começa a desmontar o acampamento de imigrantes da cidade de Calais, que ficou conhecida pelos franceses como a Selva. Dezenas de ônibus começaram a deixar o acampamento com imigrantes, principalmente africanos. Eles estão sendo levados para 450 centros de recepção espalhados pela França. Todos devem passar por exames médicos e decidir se querem pedir asilo. O Ministério do Interior francês disse que não foi preciso usar a força e que a grande presença policial no campo foi só por motivos de segurança. A operação deve durar a semana toda e retirar mais de 6 mil pessoas. Muitos imigrantes abandonaram o acampamento nos últimos dias para continuar tentando cruzar o Canal da Mancha e chegar à Inglaterra. A representação feminina na Câmara Municipal de São Paulo na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Samia Bonfim. Bacharel em Letras pela USP, 27 anos. Eleita vereadora pelo PSOL com 12.464 votos. Muito obrigada, Samia, por estar aqui. Parabéns por sua eleição. Eu que agradeço o convite, Maria Lídia. Samia, você, na sexta-feira, os novos vereadores foram recebidos na Câmara, houve ali uma apresentação. Eu quero saber, o que você sentiu e pensou quando estava lá dentro? Olha, em primeiro lugar, que eu jamais conseguiria pisar o pé lá dentro. Porque, de fato, eu já tinha ido à Câmara Municipal algumas vezes, mas foi mais na condição de manifestante, para poder colocar um pouco das vozes da SUS, especialmente do movimento feminista, do movimento LGBT. A última vez que eu estive lá foi quando teve uma sessão solene que estava homenageando a retirada do termo do gênero do PME. E a gente fez uma manifestação e eu fui retirada de lá à força pela polícia. Então, a primeira reação que eu tive foi fazer essa reflexão de como as coisas mudam e a possibilidade que eu tenho agora de poder estar lá dentro impede igualdade com aqueles homens e também poder colocar um pouco das pautas que são preteridas, na maioria das vezes, pela maioria dos vereadores. Mas eu também tive bastante curiosidade a respeito do funcionamento da casa, porque eu acho que, para a maioria da população, é muito distante o que acontece lá dentro. Seja do ponto de vista do funcionamento, mas também dos privilégios da maioria dos políticos. Então, elevador privativo, almoço grátis, são coisas que só acontecem para quem tem o privilégio de ser político no país, infelizmente. Então, são coisas que eu pretendo, inclusive, durante o meu mandato, dialogar com a população, expor e explicar melhor um pouco do funcionamento de dentro da Câmara, porque eu acho que isso é um dos motivos que afasta a maioria da população da vida política do país. Eu entrevistei aqui no Jornal da Gazeta o Fernando Holliday. E, como você, jovem, né? Uma eleição bonita também. E ele disse aqui no Jornal da Gazeta que ele quer, assim, muitas inovações, como você quer. Mas ele chamou a atenção que ele falou sobre a questão, primeiro, do salário dele. Ele disse que vai cortar 20% do salário dele e vai doar para entidades benemerentes nos 48 meses do mandato. E falou também que da verba de gabinete ele vai pegar 30% e devolver. 140 mil é a verba de gabinete. E ele vai devolver 30% para o poder público. O que você acha desse tipo de iniciativa? Você fará uma coisa semelhante? Eu acho que, no caso do Fernando Holliday, ele faz isso como parte da estratégia de marketing do personagem que ele criou e desenvolveu durante as eleições. Eu acho que ele precisava dialogar com o sentimento da antipolítica. Então, para se diferenciar da maioria dos políticos tradicionais e se colocar como uma alternativa, como alguém diferente. Eu acho que são válidas essas iniciativas, mas eu acho que ainda é muito pouco. Eu acho que é preciso, na verdade, enfrentar os privilégios da maioria da casta política do país, inclusive dos que estão dentro da Câmara de Vereadores. Porque, veja bem, ele é de um partido tradicional, que é o partido do DEM, que a gente sabe tem um longo histórico de envolvimento em corrupções e que se utiliza muito bem desses privilégios. Então, eu acho que para, de fato, ser consequente com o princípio de abrir mão desses privilégios ou de fazer uma nova forma de fazer política, você precisa, de fato, enfrentar os grandes interesses econômicos, interesses da especulação imobiliária, dos setores fundamentalistas que estão lá dentro. E eu tenho minhas dúvidas se o Fernando Holliday está lá com essa disposição. Porque eu acho que, inclusive, ele foi financiado durante a sua campanha por boa parte desses setores. Ele é da base de apoio do João Dória. Então, eu acho bastante difícil, na verdade, que ele seja, de fato, consequente com esse enfrentamento. Eu acho que, para isso, é preciso estar ao lado dos movimentos sociais, de fato, abrir o seu gabinete. Que é algo que eu pretendo fazer durante os meus quatro anos de mandato. Agora, Samia, você foi uma das líderes, né, da toda aquela movimentação pela cassação do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está preso. E eu quero... Que análise você faz do impacto da prisão de Eduardo Cunha sobre o universo político? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a cassação do Cunha se deve muito à atuação dos ativistas, especialmente do movimento feminista. Porque eu me lembro, isso faz mais ou menos um ano, né, quando a gente tomou as suas pela primeira vez para pedir o Fora Cunha. Naquele momento, ele ainda era tido como um bom moço, porque ele agia em oposição ao governo Dilma e ele era tido pela maioria da população como o senhor da... Que era o líder da moral e dos bons costumes dentro do Congresso Nacional. Mas eu acho que devido ao ativismo, à mobilização, especialmente do movimento feminista, a gente conseguiu tirar essa máscara do Eduardo Cunha. Mas eu acho que agora a sua prisão, inclusive essa crise política generalizada, que, na verdade, envolve toda a casta política do país. Eu acho que são raros os partidos que não estão envolvidos nesses escândalos todos. Eu cito o PSOL, que é o meu partido, mas também a rede, né, como um dos principais antagonistas, inclusive, a essa grande cena política que não salva ninguém. Eu acho, na verdade, que a prisão dele é só um começo das contas que a sociedade... Aliás, das contas que o Congresso tem com a sociedade. Eu acho que é necessário seguir com a investigação de todos os políticos. Eu acho que, inclusive, sem diferenciação, todos eles devem ser seguidos, ser investigados, e todos eles devem ser punidos, porque eu acho que chegou no momento de esgotamento da política no país, é necessário ter uma renovação. E a que você atribui o crescimento da bancada feminina na Câmara Municipal de São Paulo? Olha, eu acho que no último período o movimento feminista cresceu muito, de diversas formas. Seja através da criação de coletivos feministas nas escolas, nas universidades, nos bairros, através da nossa atuação muito forte nas redes sociais. Então, uma série de campanhas de hashtag contra a violência, contra o machismo, e também devido às grandes mobilizações de rua. E eu acho que a gente levantou uma série de pautas nesse último período. Uma delas diz respeito justamente à representatividade feminina, à necessidade de que mais mulheres possam ocupar os espaços políticos e os espaços de poder que nos foram negados historicamente. Eu acho que essas eleições são um pouco do reflexo dessa mobilização que a gente vive fazendo na sociedade. Mais mulheres foram eleitas aqui na cidade de São Paulo, acho que como uma necessidade também de renovação, de buscar por novos perfis, de tentar ver dentro da Câmara aquelas pessoas que nunca estiveram lá dentro. Eu acho que a minha eleição é um pouco do reflexo disso. Agora, Samia, tem um detalhe também. As mulheres eleitas têm um perfil muito variado. Eu li um pouquinho sobre cada uma, aquelas que já conhecia, que estão lá, elas de diferentes partidos, representando diferentes perfis políticos. Então, eu quero, assim, você acredita que temas polêmicos que você defende, que são bem vinculados ao movimento feminista, aos direitos que as mulheres exigem, e querem que sejam respeitados, a luta contra o machismo, também contra a homofobia, tudo isso, você acha que vai ter receptividade nessa bancada feminina que é tão diferente? Mulheres que pensam de forma tão diferente? Eu acho que isso, inclusive, mostra um pouco dos limites do tema da representatividade, porque, no meu ponto de vista, não basta ser mulher, ela tem que estar do lado certo. Então, eu vejo que a maioria das vereadoras que foram eleitas, elas não têm nenhuma conexão com o movimento feminista e não estão comprometidas com as pautas que a gente levanta todos os dias nas ruas e nas redes, enfim, nos locais em que a gente atua. Eu acho, inclusive, que, porventura, pode ser mais fácil ter algum homem como aliado, como, por exemplo, meu companheiro de bancada, que é o Toninho Vespoli, do que, porventura, alguma mulher que seja ligada a algum setor conservador, que seja ligada, enfim, à bancada evangélica, né, que compõe a Câmara de Vereadores. Eu acho que isso mostra, inclusive, um pouco das reflexões que a gente tende a fazer com relação ao momento do movimento feminista. Então, eu acho que uma série de setores começaram a dialogar com as nossas demandas, a apostar em mulheres como candidatas, inclusive, mas eu acho que eles não são consequentes com as nossas pautas, de fato. Eu acho que vai ser, de fato, muito difícil lá dentro eu conseguir colocar todas as demandas no movimento feminista, mas pretendo fazer isso, seguir em diálogo com os movimentos sociais e quem vai para as ruas todos os dias. E eu agradeço muito a sua entrevista, desejo muito boa sorte. Muito obrigada, Marielide, pela oportunidade. Gamberini. Você vai ver a seguir as notícias da rodada do Brasileirão. E os gols da vitória do líder Palmeiras, que amplia a vantagem sobre o Flamengo. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco. Digital ao seu gosto. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Por que não basta estar preparado para o mercado? É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. No dia a dia dos grandes clubes, nas coletivas de imprensa, no meio da torcida, o time do Gazeta Esportiva traz informação de primeira. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, seis da tarde. E agora as notícias do esporte com Celso Cardoso e Rodolfo Gamberini. O Palmeiras abriu uma bela vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro em rodada que, para variar, né Celso? Teve arbitragem polêmica, briga de torcida, sempre a mesma história. Mais do mesmo, meu querido Gamberini. Podemos dizer que foi uma rodada quente, dentro e fora do campo, no bom e no mau sentido. Houve briga entre torcidas no Rio, na reabertura do Maracanã. Gol impedido, validado pela arbitragem, no mesmo Maracanã. Reclamação de pênalti não marcado para o esporte, contra o Palmeiras. E gols, muitos gols, essa é a parte boa. Confira os gols envolvendo os times de São Paulo, começando pelo Palmeiras, mais líder do que nunca. O líder Palmeiras recebeu o esporte em casa e abriu o placar nessa jogada de Moisés, que lançou o atacante Dudu à frente para fazer um a zero. A equipe penambucana empatou com o Rogério, aproveitando o rebote no travessão, um a um. Ainda no primeiro tempo, aos 45, o Tietê pegou a sobra na entrada da área e chutou forte para dar a vitória ao Palmeiras, que abriu seis pontos de vantagem em relação ao Flamengo, num jogo que teve esse pênalti não marcado pelo juiz e que gerou muita polêmica. O rubro negro empatou com o Corinthians no Maracanã, mas antes da partida teve muita confusão entre corintianos e flamenguistas nas arquibancadas. Eles tentaram arrancar as grades que dividiam as duas torcidas. Ao tentar impedir a ação, policiais militares foram agredidos por torcedores do Corinthians numa confusão generalizada. Ao menos 31 corintianos continuam presos no Rio de Janeiro. Dentro de campo, o primeiro gol da partida foi marcado pelo Timão, que abriu o marcador nesse chute de longa distância de Guilherme. Dez minutos depois, em posição de impedimento, o peruano guerreiro deixou tudo igual, um a um. Ainda no primeiro tempo, Rodriguinho fez esta linda jogada e recolocou o Timão em vantagem, dois a um. Mas, no segundo tempo, o guerreiro apareceu novamente na área após o rebote do goleiro Volter e empatou o jogo dois a dois no estádio do Maracanã, que teve recorde de arrecadação do Brasileirão este ano. O Santos foi a Florianópolis e o único gol da partida foi marcado nesse lance de Lucas Lima, aproveitando a falha da defesa da Chapecoense. Com o resultado, o Peixe se mantém no G4 a apenas um ponto do terceiro colocado, que é o Atlético Mineiro. No sábado, São Paulo venceu a Ponte Preta por 2 a 0 com o primeiro gol marcado de pênalti por Cueva. O segundo veio dos pés do garoto David Neres, revelado nas categorias de base do clube. O gol mais bonito foi do Lucas Lima. Foi, foi. Concordo com você. Sem clubismo, foi sim. Foi muita calma, né? Foi, muita calma. Palmeiras também segue calmo na briga pelo título. Seis pontos, faltando seis guardadas, uma vantagem considerável. Diria que está com uma mão na taça. Agora, triste o que aconteceu no Rio, né? O que você achou dessa briga de torcida aí? Fruto da impunidade, Gamberini, inevitável, sabe? Pelo menos essa vez, prenderam 60 torcedores, depois liberaram alguns, ficaram só 42, hoje tem 31. Alguns com passagem pela polícia, repetindo, inclusive, situações como essa. Então, enquanto não houver uma vontade política para punir esses baderneiros, a coisa não vai mudar. E outra coisa, revela também a conivência do clube com as torcidas organizadas. Você vê que esses ingressos foram destinados por organizados, que vão lá para brigar e não para torcer. Isso não pode mais acontecer. Bom, nos outros jogos, o destaque ficou com o Atlético Mineiro, que apesar de estar a oito pontos do líder, ainda tem sonhado com o título, né Celso? É difícil, mas... Sonhar é possível. É, e tem um confronto direto, né, ainda com o Flamengo, com o Palmeiras, por isso resta alguma esperança para o time mineiro, que venceu bem o Figueirense. Outro mineiro que se deu muito bem na rodada foi o Cruzeiro, que ganhou três pontos na Bahia. No Couto Pereira, em Curitiba, o Fluminense saiu na frente do dono da casa nesta cabeçada do zagueiro Gum. Na etapa final, Leandro marcou para o Curitiba, fechando o placar em um a um. Já no estádio Barradão, em Salvador, o Cruzeiro levou a melhor sobre vitória. Ariel Cabral fez o único gol da partida aos 39 do primeiro tempo. O Atlético Mineiro recebeu o Figueirense e Otero, nessa bela cobrança de falta, fez o primeiro do galo. A três minutos do final do jogo, Júnior Urso completou a jogada de Robinho e ampliou. E já nos acréscimos, o artilheiro Fred marcou o terceiro e fechou a conta para o Atlético. 3 a 0. Bom, a revista France Football, uma das mais prestigiadas do mundo, divulgou a lista dos 30 jogadores que concorrerão à Bola de Ouro neste ano de 2016. O atacante Neymar é o único brasileiro na lista que tem nomes com o Messi, Cristiano Ronaldo, claro, considerados os dois favoritos para levar o título de melhor do mundo neste ano. Apesar do favoritismo do argentino e do português, Neymar é cortado para ficar entre os três melhores, podendo até surpreender, isso, claro, de acordo com a imprensa espanhola. Que move uma certa torcida pelo que está na Espanha. Para o Neymar, claro que é jogador, claro que é jogador do Barcelona. Isso mostra também como o Brasil está carente de grandes ídolos. Em certas épocas poderia formar uma seleção só com jogadores brasileiros. Hoje, de 30, só tem o Neymar. Tá bom. Tá bom? Obrigado, Celso. Pobre do Titi. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, obrigado. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Confira um musical imperdível com a cantora Bruna Carano Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho